Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Arua e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui galera. Galera, eu tô com uma mega novidade pra vocês. Por quê? Olha só, quando eu pego agora uma flecha e, por exemplo, vamos tacar nessa pessoa aqui. Tá vendo? A minha flecha agora é explosiva, sim galera. Nossa, meu Deus, que é onde tem Dima? Tem um Dima aqui e tem um Dima aqui. Agora, como que eu deixei minha flecha explosiva? Não, eu não recebi nenhum patrocínio do servidor. Ai meu Deus, onde tem madeira? Ah, é em cima. É, foi um presente do Edu, do Amenic. Então, pra vocês saberem, o Amenic nem sempre é ruim, viu? Eu gosto muito do Amenic. Muito obrigado, Amenic, pelo baita presente que você me deu. Aliás, se vocês tiverem... Se vocês forem dar uma passadinha no canal do Amenic, postem lá. O Arua adorou o presente que você deu pra ele, tá? Muito obrigado, Dudu. Eu gostei realmente. Ih, ficou bem... Oh, meu Deus do céu. Vamos ter que ir lá. Eu não sei se eu acertei. Meu Deus, eu acertei. Eu acertei. Aqui tem mais coisa, tem mais... Beleza. Tira isso aqui, tira isso aqui, bota isso aqui, bota isso aqui. Eu só preciso fazer minha... Minha base, senão eles vão me matar agora. Muito gostoso. Beleza. Fiz a minha... Basezinha. Ai, sai daqui. Vamos tirar essa espada daqui, né? Vamos evitar que gente tenha uma espadazinha igual a nossa. Olha lá. Mario louco? Meu Deus do céu. Nossa. Vai. Meu Deus, ele não cai. Ele não cai. Beleza, matei um. Ai. Meu Deus, olha o lag. Eu tô comendo e não tô comendo ao mesmo tempo. Aí. Agora eu comi. O que a gente vai fazer, então? A gente vai encantar a nossa espadinha com sharpness maravilhoso. Coisa que eu gosto muito. Ah, quem mais? Quem tá ali? Tem mais um ali. Tem mais um ali. O certo era eu... Nossa, o Mario louco tá do outro lado. Aquele ali. Deixa eu ver quem que tá ali. Tem ninguém. Ninguém, 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 ninguém. É. O que que eu vou fazer, então? Nossa. Se eu acertar a enderpeel ali... Nossa, eu só tenho mais uma enderpeel. Então, pelo amor de Deus. Sensacional. Sensacional. Era o que todos precisávamos. Podemos agora tentar... Nossa, quase que eu caí aqui. Nossa, eu não... Será que eu peguei esse baú aqui? Peguei. Vamos pegar mais TNT, que TNT sempre é bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar encantar, então, com essas duas espadinhas que eu tenho aqui. Mais sharpness. É, mas não vai dar certo. Eu tenho um breaking. E vamos encantar. Nossa, knockback. É. Vamos ter que fazer um belo de um caminhozinho. Olha o Mario louco ali, velho. Ixi, ele veio. Ele veio e veio com sangue no zóio, hein? Ó. Ah. Quase. Hahaha. É, você não vai conseguir matar a gente, Mario. Só que se pá... Se pá... Toma essa aí, Mario. Um abraço. Um mais. Vai, Mario. E aí? E aí, Mario? Ai! Quase que eu caí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, eu... Cara, eu tô comendo e não tô comendo ao mesmo tempo. Vocês perceberam isso? Agora, o que que eu posso fazer? Ó. Ele tá... Ah, ele tá pronto pra jogar bolinha de neve em mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um belo de um caminho protegido. Pra ir aqui atrás. Beleza. Oi! Como que ele deu? Como que ele deu uma bolinha em mim e eu caí? Meu Deus, eu sou muito burro. Beleza, galera. Chegamos aqui no mapa Seed. Vocês viram que eu joguei muito mal naquele ali. Nossa, mas dessa vez a gente veio mais mal ainda. Existe mais mal? Enfim. Galera. Negócio seguinte. Eu ganhei VIP. Só que... Vocês podem estar percebendo que meu Skywars... Meu ritmo de jogo ainda não é bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários, se possível... É... Não, eu não vou fazer time, meu amigo. Sinto muito. Ai, 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 ai. Se eu não me engano, eu vi alguém vindo pra minha ilha. Eu vi alguém vindo pra minha ilha. Será que tá mesmo? Ou foi só impressão minha? Não. Foi só impressão mesmo. Então, vamos pegar essa madeira aqui. Eu vou... Por favor, deixem nos comentários... É... Locais pra eu treinar o meu PVP. Porque eu tô achando que ele tá muito, mas muito ruim. E... Pô. Se eu já tenho praticamente tudo pra dar certo... É... Não faz sentido. Ter um PVP ruim, né? Vamos lá. Coisas foram apostas. A gente vai lá pro meio. Será que eu acertei o Enderpeel? Sensacional, hein? E... 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 Um já foi. Onde tá o pessoal? Nem tô vendo. Ai, cadê? 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 Nossa, é aqui, meu amigo. Nossa, tem gente pra tudo quanto é lado aqui. Vamos botar isso aqui. Vamos botar isso aqui. O pessoal tá em cima, né? Deve tá em cima de mim. É, ele tá aqui em cima de mim. Esse Vorazes Gamer. Então o que eu vou fazer? Ai, 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 ai. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ai, caramba. Como que eu tô levando o dano dele? Ai, 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 ai. Vorazes, é nóis, Vorazes, é nóis, Vorazes, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Ah, matei o Vorazes também. Meu Deus. E agora? E agora? E agora que eu tô muito forte. Só que... Ai. Ai, eu toquei em mim mesmo. Vamos lá. Pegamos algumas maçãs. Tem mais maçã aqui? Não. Nossa, eu tô cheio. Eu acho, não sei. Eu acho que a gente tá com pouquíssima espada de dino. Eu acho que não tem quase nada. Mas enfim. Tá faltando eu, o Potato Zero e esse Sharpener 1. Vamos tentar fazer alguma coisa bem legal agora. Bússola aprontando... Pra cá? Pra onde? Pra cá. Tá. Ele tá aonde? Oi, Potato. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo aí, irmão? Já leva um de dano. Deve estar pensando... Meu Deus. Como que eu tô levando o dano? E aonde tá o outro? O Sharpener não sei o quê. Ah! Olha o Feradeza. Ah, meu Deus do céu. Olha que bonitinho. Não, 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 não. Sério, sério. Olha que bonitinho. Vamos fazer uma jogada, então, bonitinha pra ele também. Já que ele é todo bonitinho assim. Vamos deixar... Não. Eu vou deixar ele vir. Deixa eu ver. Ele tá vindo aqui. Eu vou deixar ele vir mais ou menos aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir desse lado pra cá. Nossa, o cara fez uma mega destruição aqui, né? Vamos colocar algumas... Olha aí. Safadinho. Só porque eu queria matar ele, agora ele tá tentando me matar. É mole. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui. E... Toma essa flechinha aí. Já corre, né? Já corre de medo. Potato! O que você tá fazendo aqui, Potato? Meu Deus, Potato. Potato! Você não é de Deus, não, Potato. Na boa. Ah, Potato, você tá usando hack, Potato. Potato, você tá usando hack. Potato, você tá usando hack. Potato. Potato. Não acertei o enderpeel. Potato, Potato. Cadê o Potato? Não, na boa. Potato, Potato, Potato. Não, 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 não. Olha aqui pra mim. Você é hackzinho, Potato. Você é hackzinho. Beleza, galera. Chegamos aqui no mapa Seed. É Seed isso aqui, se eu não me engano? Enfim, é um mapa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ganhar com os apetrechos que o Edu deu pra gente. Tá. Até aí tudo bem. Vamos então... Nossa, eu não sei... É. Vamos então pegar a nossa espadinha de Dima, porque... Ou então vamos pra ilha do lado. Que nem aquele... Ah, aquele lá, ó. Toma essa flechinha, ó. Tchau. Meu Deus do céu. O cara não tá mandando... Olha isso. Ele tomou duas vezes o dano e não... Meu Deus. Esse cara é um mito. Deixem aí nos comentários o que você acha que esse cara é. Não. Ele não é mito. Vocês sabem o que ele é. Mas, enfim. Cadê, cadê, cadê? Beleza. Chegamos, chegamos, chegamos. Eu preciso agora de um... Aqui. Vamos minerar. Por quê? Eu quero fazer 100% dar certo essa coisa que o Edu me deu. O VIP que o Edu me deu. Então, vamos... Vamos jogar certinho pra nos fazer ele nos orgulhar. Falar, meu Deus do céu. Eu não fiz cagada quando eu dei a VIP pra esse menininho. Vamos ir pro meio? Fui. Será que era uma boa ideia ter ido pro meio? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que sim. 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 Meu Deus do céu. Me dá essa massa dourada que essa massa dourada eu gostei. Então tá. Vamos precisar agora disso. 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 Tem algum cara aqui em cima? Tem. Tem um cara aqui em cima. Me dá essa massa dourada antes que ele... Ai. Me dá isso aqui também. Eu não sou e precipiante, velho. Não adianta você tentar explodir. Embora eu gostei desses itens aqui que você me deu. Obrigado. Vamos pegar essa espadinha aqui também. Cadê o Fera 10? Tira aqui. Bota aqui. Ah. Ai, 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 ai. Tá. O que a gente vai fazer agora? Provavelmente eu acho que o nosso Enderpeel já está funcionando. Eu acho mais fácil então. Meu Deus do céu. Que cara, boom Beleza Acho que eu vou pra cima dele Acho que eu vou pra cima dele E aí, beleza? Bota a carinha, bota a carinha Aqui Ai Ai meu Deus, agora ficou feio Ai, 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 ai Cai aí também Se eu cair, você também cai Eu matei ele Jura? Jura que eu matei ele? Não, não matei ele Meu Deus, ele voltou E não só ele Ele voltou com outra pessoa também Então eu já matei um, já matei dois, não Ai, como é que é Deus? Ai, ele tá aqui, ó Sai daqui, irmão Sai daqui, vai Beleza, matei O que que você tá fazendo aqui, irmão? Ai, não, 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 não Beleza Cadê o cara? Ah, véio Olha onde esse cara tá Então o que que a gente vai fazer? O cara tá em cima Mano, olha o que eu vou fazer Ah, bota isso aqui um pouquinho pro lado Aqui E aí, beleza? Caraca Obrigado, gostei Essa aqui é a famosa tática da Enderpill Taca pra cima que vai dar certo Tá Que mais Meu Deus do céu Quase que eu morri Não, isso aqui não tava nos planos Eu juro pra vocês que isso aqui não tava nos planos Eu caí desse jeito Mas enfim, tá faltando três pessoas Uma tá pra lá Nossa, eu tô vendo ele daqui Coitado dele Ele vem, hein Ele vem que vem Ele vem que vem Eu vou acabar morrendo Eu vou acabar morrendo pra ele Eu acabei ganhando a dele Ah, me dá essas maçãs douradas Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá essas maçãs douradas Por favor Caramba Eu quero maçã Eu quero maçã, 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 maçã Meu Deus, vamos fazer um outro buraco aqui então Vai Agora vai, um, dois, três, obrigado Você viu? É sempre bom ter maçã dourada Principalmente quando é muito bonitinho E a maçã vem diretamente pra você, né? Então vamos lá Duas pessoas Uma tá pra lá É, tá pra lá, então vamos Então vamos fazer um caminhozinho aqui Bem esperto Chegamos aqui Vamos craftar essa madeira com picareta Porque tá tudo certinho É assim mesmo que você crafta madeira Não Não faça isso Um abraço Obrigado Vamos ver quem mais falta Ganhamos 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 Bom, galera Negócio é o seguinte Eu Deixa eu botar aqui um fly Que agora eu descobri que eu consigo voar também Olha que demais Bom, basicamente é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado pra caramba desse jogo Com certeza eu vou trazer mais vídeos agora de Skywars Por quê? Porque agora o Dudu me deu uma conta com VIP Então Beijo pro Dudu Coffee Galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Deixa um gostei Adicione seus favoritos E até o próximo vídeo galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau, tchau Tchau Tchau